Detox Produções, o número 1 da Net Minha ficha não entrou, minha ficha não entrou Só falhou em jogo, só falhou em jogo Vou fazer reembolso, Thomas, nós o branco vai chorar Thomas, nós o branco vai chorar Thomas, nós o branco vai chorar Thomas, che, vamos lá E aí no primavera, e aí no ano funda E aí no homem funda, e aí no primavera A rabuta do panda, é magrela da banda Só tá me seguindo É bolada do sangue, a machinha da viana Só tá me seguindo Me causa de cancha, me causa de money Só tá me seguindo Só tá me seguindo Só tá me seguindo Só tá me seguindo Não posso tá cheio, não posso tá cheio Vou tragar com o bairro, vou tragar com o bairro Vou pagar bebida, Thomas E aí no primavera, e aí no ano funda Tchê, 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 tchê E aí no ano funda, e aí no primavera Tchê, tchê, tchê A rabuta do panda, é magrela da banda Só tá me seguindo É bolada do sangue, a machinha da viana Só tá me seguindo Me causa de cancha, me causa de money Só tá me seguindo Tchê, tchê, solta me seguindo Tchê, tchê, tchê Só tá me seguindo Só tá me seguindo Só tá me seguindo Só tá me seguindo É rabuta Soltar me seguindo É magrela Só tá me seguindo É baixinha Só tá me seguindo As gestoras Só tá me seguindo Me causa de cancha, me causa de money Só tá me seguindo Tchê, tchê, solta me seguindo Tchê, tchê, tchê Só tá me seguindo Soltam-me sugi Soltam-me sugi Soltam-me sugi Soltam-me sugi Tudo o que passa aqui vira sucesso Detox Produções, o blogger das novidades